Tá chovendo aqui, sorriso, hein? Tá chovendo aí? Tá chovendo nesse momento, começou a chover. Aleluia, glória a Deus. Amém. É frio aqui em Guiabá. Hoje não é em Guiabá, mas já é bem friozinho já o negócio. A gó está seca, não é seca mesmo. Não, mas aí não pode ventar, né? Quando eu te vento, aí já fala que tava na caixada, zero grau. Não, o pessoal aqui já fala, você não acha ninguém mais na rua já, tá tudo bom usar a coberta já. Se fosse, eu já estou tentando já aqui, já estou dizendo que é frio já. Estou... O pastor aqui já chegou no grupo por aí? Ele tava aqui, eu vi que ele saiu. Tanto ele como organizadores, que é o Tomas Braca Nacional, o senhor Donal aqui. Tomas Braca Nacional está aqui na sala. A paz do senhor... Chegou aí o resenendo. Pastor Jonas, o senhor Paulo. Pastor Jonas, pastor Aquiles. É, o pastor Aquiles. Tudo bom, meus irmãos? Que alegria falar com vocês, viu? De vez em quando, pastor irmão Cláudio, de vez em quando, de vez em quando, pra diminuir o eco, eu desativo o microfone desse lado aqui, mas logo em seguida, quando o irmão for falar, ele ativa. Tá bom? Deu pra entender, irmãos? Beleza. Pastor Aquiles, pastor Aquiles já entrou na sala, já tá... E o pastor Sadraque vai entrar agora, viu, irmão? Ah, outra coisa, nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube também, viu? Tá bom? Se eu mais lhe ver, irmão? Ele é... O pastor Adelis, a gente vai entrar na sala, a gente vai entrar agora, né? Oi. Eu gostaria de pedir ao pastor Aquiles, os pastores, presidente da convenção de Rondônia, Acre, Roraima e Mato Grosso, eles entrassem aí, pra gente fazer uma oração, pra gente iniciar essa reunião. O pastor Sadraque, aí é o pastor Sadraque, o pastor aqui no Tatual? O pastor Aquiles, não sou eu assim, já estou aqui, só estou com dificuldade de entrar na câmera, aparecer a câmera aí, mas eu estou aqui, viu? Já estamos vendo o senhor aí agora, pastor. Agora sim. Pastor Sadraque, pastor Sadraque, a paz do senhor aí, aos nossos companheiros aí, pastor Carlos de Juara, o nosso presbítero Ivanildo, o nosso presidente aí de Rondônia, e os demais eu não conheço, os demais eu não conheço. O Eberson, o Eberson é de sorriso, pastor Sadraque. Qual que é de sorriso? O Ivo? O Eberson. O Ivo é de Rondônia, pastor. É porque não está aparecendo todos aqui. Ah, está o Eberson, ok. Muito bem. Paz do senhor. Paz do senhor. Pastor Aquiles, um abraço para o senhor. Eu queria pedir aí aos pastores, já estamos aí com o pastor, o presidente da Convenção do Estado do Mato Grosso, pastor Sadraque, gostaria que os outros pastores que estão aí da Convenção do Estado, para a gente fazer uma oração, para a gente iniciar essa reunião, para a gente já começar também, em pastor Aquiles. Quem vai presidir essa reunião? Eu vou pedir para o pastor Aquiles, presidir ela, que ele é o presidente nosso nacional, né? Então, mais do que justo, pastor... Glória a Deus, aleluia. O presidente da Convenção do Mato Grosso aí, pastor, faz uma oração aí, para a gente iniciar essa reunião, e logo após o pastor Aquiles já... Amém? Amém, irmão? Está ouvindo aí? Estamos ouvindo, pastor Aquiles. Estou ouvindo aí? Estou ouvindo, pastor. Estou ouvindo. Estou com certa dificuldade aqui de... de mostrar a câmera ao vivo. Ela apareceu ao vivo, porque eu sumi, mas eu estou aqui na reunião. Estou vendo o senhor aqui. O senhor está bem bonito. Está parado, né? Está parado. É. Estou mais bonito ainda, mas não estava dando para ver. Amém, irmão. Como é que ele? Eu quero cumprimentar todos com a paz do senhor Jesus. E dizer, irmão, dizer da honra que eu tenho de ter aí conosco esses companheiros aí, que na verdade são lideranças, são presidentes de convenções, né? E aí do Acre, do Mato Grosso, agradecer ao pastor aí, o pastor Sadraque, pela acolhida que nos deu aí lá em Mato Grosso, com o trabalho da Almas Braca, aí com a Evanildo, né? Os nossos presidentes de convenção, que são uma bênção para a nossa vida. Vocês estarem participando dessa reunião, a brilhanta honra da crescimento e sustância aí para a nossa Almas Braca, principalmente que está começando agora com essa liderança do norte. A região do norte do Brasil é a nossa maior região. Além dela ser maior, aliás, o tamanho dos estados, né? A nossa região norte é muito grande. Não tem muitos estados como tem o nordeste, mas cada um estado é quase um país, né? E tem a Amazônia, que é claro, tem muito mais, é mata, mas tem muita gente lá. Então, o desafio é muito grande e nós precisamos realmente desse apoio, dessa ajuda da mão abençoadora dos nossos pastores, presidentes da convenção, e com o intuito de nós levarmos um grande crescimento para a nossa obra, né? ao invés de nós ficarmos divididos, separados, né? Individualizados, nós unimos todas as nossas forças, né? Dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes da Almas Braca, o Febra, o Jubra, é uma unidade, é uma união. Então, é o que nós estamos fazendo e certamente Deus derramará sobre nós as suas copiosas bênçãos, amém? Nós, irmãos, nesse momento da oração, ia pedir para o nosso pastor Sadraque fazer essa oração para depois nós darmos seguimento à reunião, amém? Se o microfone está mudo, o pastor Sadraque. Desculpa aí, estava desligado. Quero fazer essa oração porque o Ivanildo mandou para mim que poderíamos estar entrando às 21h30, né? E não sei se confundiu os fuso horário, e aí eu tenho um compromisso logo mais às 21h10, às 21h10. Então, eu quero participar com vocês aqui o máximo e para que a gente possa e essa unidade, querido, é que vai fazer a obra de Deus avançar. Por isso, eu quero orar com os irmãos pela esta unidade tão gostosa. Amantíssimo Deus e poderoso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que orou por nós pela grande unidade para que nós fôssemos um só no Senhor. Papai querido, neste momento, desta grande região do Brasil, que precisa tanto de ser alcançado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este momento, meu Deus, que nós estamos aqui para traçar metas, estratégias, direção da parte de Deus, para que esses homens que estão em posição são de liderança, esses varões que foram, Pai querido, colocados, meu Deus, para somar. Que Deus venha dar sabedoria, venha dar graça, que a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas. Senhor, eu abençoo o estado do Mato Grosso, estado de Rondônia, o estado do Acre, o estado do Amazonas, do Pará. Meu Deus, eu abençoo o Senhor Deus todos os estados que esta comissão vai alcançar. Dê-nos graça, condições, sabedoria, para que nós possamos fazer um trabalho de excelência, o melhor para o Teu reino. Capacita os Teus filhos, Pai, tirando todos os obstáculos e impedimentos em o nome do Senhor, que toda a retaliação do inimigo desapareça e que haja, Senhor, caminho limpo para nós trabalharmos em Tua obra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. Amém! Louvado seja Deus. O pastor Sadraque nos fez lembrar agora, né, que há um fuso horário de uma hora a menos para os nossos irmãos do Mato Grosso. Verdade. Então, nós estamos aí há 21, já indo para quase 22 horas, né, e os nossos irmãos estão entrando ainda para as 20 horas, né. Então, perdoa a gente não ter calculado essa situação. Amém? Irmãos, nós queremos apresentar o nosso irmão presbítero Cláudio, que é da nossa querida Rondônia, está aí colada no Mato Grosso, e o Cláudio estava trabalhando juntamente com o nosso irmão diácono Marcelo Moura, de Pernambuco, fazendo um trabalho de Norte e Nordeste para fazer esse trabalho com a Almas Braco. Imagina a unidade entre Norte e Nordeste, quer dizer, o Cláudio lá do outro lado do país, em Rondônia, e o nosso querido irmão Marcelo Moura aqui do lado de cá, né. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso diácono Marcelo, que durante muito tempo, todo esse tempo está trabalhando conosco ainda, né, nessa situação, fazendo essa correria, inclusive os irmãos do Acre, que nós já estivemos lá também, e é muito grande, né, mas agora quando nós estivemos no Mato Grosso, nesse evento maravilhoso, o Dom Almas Braco, o apoio de toda a convenção, os pastores presentes, conheci pastores aí e, olha, deu crescimento para o meu ministério, do envolvimento que esses homens de Deus têm com a obra do Senhor no Mato Grosso. E ali, né, nós saímos já até com a iniciativa do nosso querido irmão Diaco, presbítero Cláudio, fizemos algumas reuniões e saímos já até pela reivindicação como a liderança para o Norte. Então, hoje, o nosso irmão presbítero Cláudio é o nosso líder do Norte, nós vamos ainda documentar isso, passar para o nosso pastor Luiz Bergamin, toda a nossa, toda a logística do Ministério, nesse lado nacional, e aí, fica, então, separado o Norte do Nordeste, separado a título apenas de liderança, mas estamos todos juntos, e o nosso presbítero Cláudio, com a benção do nosso presidente de convenção, nosso pastor Gessé, está, então, coordenando o Norte. O Norte, nós temos aí o Tocantins, o Amapá, o Pará, o Amazônia, a Roraima, e a Rondônia, a Rondônia e o Acre, e o Mato Grosso, está junto aí, né, nós precisamos ainda alcançar, a Goiás já está trabalhando, né, irmão, e eu creio que o que está mais à distância é realmente o nosso irmão do Mato Grosso do Sul, mas, está perto, estamos fechando aí, e, certamente, o Centro-Oeste vai ser contemplado aí, provavelmente, até com os irmãos de Brasília aí. Então, o desejo do meu coração são duas coisas, o Cláudio levantar lideranças em todos esses estados, nós estamos com a Amazônia, com o nosso presidente da convenção também, que é um homem de Deus, uma bênção, né, o pastor Sérgio Cruz, que também lidera, parece que mais alguns estados ali do Norte, e nós queremos somar, ajudar o que nós pudermos fazer pela nossa obra no Brasil, e fora dele nós vamos fazer. Então, o desejo do nosso coração é que os irmãos agradecer a Deus pela presença dos irmãos, pelo envolvimento e pelo apoio que os irmãos, a liderança, está dando para nós. Então, é vocês, os nossos passores presidentes, que vão nomear, vão levantar pessoas, vão falar, tem esse aqui à disposição, tem esse irmão aqui, e vão unir os nossos homens, homens, obreiros, que vão fazer, vão crescer, a obra vai crescer através disso, né, estão levantando liderança em Tocantins, em todos esses nossos estados do Norte, fazendo força, né, com esses irmãos, portar, como disse o Senhor para Josué, eu te esforço, eu te ajudo, né, com a destra da minha justiça, que o Senhor nos dê essa graça, e nós possamos, então, é, abençoar o nosso país com a nossa unidade, com a nossa comunhão. Eu vendo o esforço dos irmãos para vir para o, para o, para o, para o Sudeste, o país é muito grande, tudo distâncias de milhares de quilômetros, mas, nós estamos contando também com os irmãos, o crescimento que está havendo por conta desse evento agora do, do Novembro Azul e da, do Congresso Nacional do Almas Braco, que faz, que dessa mexida, né, irmãos, para os irmãos saírem de onde estão para estarmos juntos aqui, representando cada um seu estado, sua região, e nós fazemos uma grande obra que vai, certamente, animar, vai fortalecer e alavancar aí o Ministério de muita gente até aqui de São Paulo mesmo, bem? Então, essa é a minha fala e eu quero deixar com o Cláudio que vai passar as oportunidades para os irmãos convidados apresentar cada um e nós vamos tocando aqui em nome de Jesus. O pastor, o pastor Sadrach, os irmãos do, do, do Mato Grosso, fica aí com a liberdade de, de sair da reunião quando, quando precisar. Amém? 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 O pastor Sérgio Cruz já está conosco? Ele ainda não entrou, meu irmão. O pastor Sérgio Cruz não está na reunião ainda. Não está. você é, o irmão, é o líder aí, né? Não, é o pastor Jonas, irmão Cláudio. Pastor Jonas está aí? Eu estou aqui. Pastor Jonas, dá a sua saudação e aí, e fala para os nossos irmãos aí como está, é Roraima, né? Não é Amazônia não, é Roraima, né? Verdade. Só um minuto, pastor. Antimão, quero pedir perdão aos irmãos aí que naquele convite nós colocamos o Amazônia, mas era Roraima, né? Fazer essa correção, tá? Está com a oportunidade, meu irmão. A paz, senhor, a todos os irmãos. É um prazer e uma alegria muito grande estar falando com os amados irmãos. Eu sou o pastor Jonas aqui da capital de São Paulo. Eu ajudo, trabalho ao lado do pastor Aquiles, de uma maneira como se fosse uma assessoria do pastor Aquiles. E estou à disposição de todos os irmãos. Trabalhamos com um grupo de irmãos do apoio. A parte de mídia e de marketing a gente tem trabalhado aqui em São Paulo. E está à disposição aí de todos os irmãos, viu? Tem o site da Umasbrá, que agora está surgindo também, eu coloquei aqui no chat, o link do WhatsApp para a região do norte. se você não fizer, não está fazendo parte, clicando nesse link você já entra. Tá bom, amados irmãos? E é um prazer enorme estar aqui com os irmãos, conhecendo vocês e os irmãos contem conosco aqui em São Paulo. Tá bom? Eu sou servo de todos os amados irmãos. Amém? Obrigado, pastor Claudio. Falou aí o pastor Jonas de São Paulo, né? Eu queria aí a participação dos irmãos do pastor Lili do Acre, da Lili do departamento da Umasbrá, que também o pastor presidente aí se estiver no grupo, dá uma saudação aí para nós. Irmão Claudio. Pastor Ailton. Oi. Desculpa, um outro detalhe. Essa reunião, essa reunião está sendo exibida no YouTube. Será que não tem problema? Se tiver problema, a gente tira do ar. Não, não, não tem problema não. Pode deixar, irmão. Então tá bom. Tá bem. Então, os irmãos podem assistir quem quiser, também consegue ver pelo YouTube, tá? Beleza. Capaz, o Acre está aí. Vamos lá, pastor Ailton. Pastor Ailton, aqui na Capitão, Rio Branco, presidimos a convenção do Estado e cuidamos de uma igreja aqui na igreja da nossa sede, na Zara Aparente. e temos aí já nomeado já esse ano, né, voluntariamente se propôs que o departamento da Amazbraca estava sem coordenação estadual e o pastor Fernando ouviu a voz do senhor e assim, hoje ele é o coordenador estadual da Amazbraca, né? Então a gente, que a gente somos apaixonados pelo reino do senhor, pela obra de Deus, a gente fica muito grato e agradecido a Deus pelo que está acontecendo. Essa iniciativa, eu sempre falo assim, Deus, ele se manifesta quando as pessoas se colocam na brecha e estamos vendo isso, né? Então, é um prazer muito grande, a gente que sonha, tem o sonho de Deus e estou de antemão a minha saudação também quero aqui dizer com alegria estar vendo aí alguns pastores que nós já conhecemos, pastor Aquiles, né? Alguns pastores de Rondônia e nossa proposta é somar aqui convidado pelo pastor Fernando que está nessa reunião hoje, abrir mão de outro compromisso para estar aqui e uma alegria grande então, né? E estamos aqui para servir, para somar e é isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma bela reunião que o Espírito Santo nos acrescente, nos revele, dê um direcionamento para sempre melhorar aquilo que já está bom para a glória de Deus. Amém? Esta é a minha salvação, mais uma vez, a paz sobre a todos. Pastor, o pastor Sérgio Cruz, você já está conosco? Pastor Sérgio Cruz? Não entrou ainda, pastor? Não entrou ainda? O pastor do Amazonas lá, deixa eu ver o nome dele aqui. Pastor Sérgio Cruz. Pastor Sérgio Cruz. O pastor Sérgio Cruz, ele não entrou ainda, eu quero pedir ao pastor líder da Omas Braque de Roraima dar uma saudação aí para nós. O pastor Jonas, o Roraima já entrou? Como que é o nome, pastor? Os irmãos estão me vendo agora aí ou não? Sim ou não? Sim, sim. Está bonito, hein? Sim. Pastor, eu acho que era melhor aquela imagem fixa, não é bonito não, viu? Eu falei que eu estava bonito. Irmãos, irmãos, como o pastor Aquiles acabou de falar agora há pouco, nós participando de uma reunião nacional, o pastor Aquiles nos pediu que a gente se aproximasse dos nossos pastores, pastores do presidente de convenção, pastor das nossas igrejas no nosso estado, para a gente estar fortalecendo o departamento da Omas Braque. E assim, eu e o pastor Barros, da cidade de Santa Luzia, começamos a andar aqui no estado de Rondônia, e a gente foi fortalecendo aqui no nosso estado. E esse ano eu tive a oportunidade de ir mais o pastor Jessé, pastor Claudomiro e o pastor Barros no trabalho da Omas Braque ali em Mato Grosso. Onde foi uma benção, a gente aprendeu muito ali com o que a gente ouviu e viu ali naquele trabalho da Omas Braque. E aí sentimos desejo no coração de fazer mais para o departamento, para nossas igrejas e para os nossos homens. E muitas das vezes na fala em uma das reuniões que nós tivemos no Mato Grosso, o pastor Aquiles pôde nos dar um norte porque muitas as vezes a gente se preocupa o que que a gente vai fazer, o que o departamento pode fazer nas nossas igrejas. E muitas as vezes são interpretados que o departamento da Omas Braque vai chegar na igreja para atrapalhar a boa obra que o pastor está fazendo. não, a Omas Braque está chegando para auxiliar, ajudar ao pastor a fazer o que precisar. A Omas Braque é um braço que está chegando nas nossas igrejas para a gente fazer a diferença, fazer que muitas as vezes ali o diaco presbito ele já é convencional e aquele homem que está acabando de chegar ele ainda não chegou ao diaconato. então é o trabalho que a gente temos que ir trabalhando com eles para quando ele já ir se encaminhando ali para o diaconato depois para o presbitério então a gente precisa fomentar buscar essas pessoas que muitas as vezes o irmão está na igreja a mulher está na igreja o homem ainda não aceitou Jesus nós temos que trabalhar a gente temos que buscar fazer algo para buscar aquele homem para para o reino para estar ali na igreja ajudando aos nossos pastores tanto aqui em Rondônia Mato Grosso Acre Roraima aonde aonde estiver o Brasil para Cristo o Ministério Brasil para Cristo que existe esse departamento nós temos que estar fazendo a diferença não é pastor Aquiles pastor Aquiles pastor Aquiles Amém na verdade hoje graças a Deus nós estamos indo para 28 anos de umas Brac hoje graças a Deus nós não precisamos de muita apresentação para umas Brac o Ministério da umas Brac que é um Ministério sólido de homens de Deus inclusive no sábado passado nós tivemos a primeira reunião de umas Brac e de Aconos e a visão que hoje eu tenho e a gente tem recebido essa ajuda do pastor Luiz Bergamin é de que nós precisamos para abençoar mais ainda a nossa obra é trabalhar os os diáconos as diaconisas e os homens da igreja nós entendemos pela palavra de Deus que o homem por exemplo nós chamamos chegamos a chamar os nossos homens de homens comuns e chegamos a dizer que os nossos diáconos fazem trabalhos materiais e comuns na igreja e eu entendi irmãos pela palavra de Deus pelo conceito da palavra de Deus que é um não é certo esse tipo de tratamento porque todos nós estamos trabalhando no corpo de Cristo o corpo de Cristo é espiritual então se você vai na escola no pátio do seu trabalho se você é porteiro numa em um prédio em um condomínio na casa do Senhor você está ministrando então nós estamos fazendo a obra de Deus e há uma diferença entre o homem comum e o homem servo de Deus a palavra de Deus diz que você verá a diferença entre os que servem e os que não servem uma diferença entre o justo e o injusto e nós o homem chega no evangelho e nós continuamos tratando ele como se ele estivesse fora não o homem que chega na igreja a mulher que chega na igreja aceitou Jesus foi batizado nas águas eles são homens e mulheres espirituais né está registrado no primeiro livro de Coríntios essa verdade então o que que nós precisamos juntar esse pessoal de Deus para fazer a obra a liderança dos nossos pastores lá em cima trabalhando organizando e nós aqui mais embaixo dando todo o apoio todo o suporte de ácono de aconiza homens espirituais que nós estamos chamando o homem e a mulher que está na igreja que não tem nenhuma consagração como disse o o nosso presbítero Cláudio não é convencional não tem documento de convenção não tem nada mas eles são homens e mulheres espiritual se pôr a mão na cabeça do endemoniado o demônio é expulso se pôr a mão no enfermo o enfermo é curado o demônio não sai da vida de uma pessoa por conta do documento de credencial que nós temos como consagração ele sai é no nome de Jesus e o homem espiritual a mulher espiritual o diácono líder espiritual e a diaconisa também pode fazer nós estamos fazendo uma forma irmãos passos principalmente nossos presidentes de convenção de unir esse povo então o que nós vemos aqui hoje em São Paulo um diaconato solto sem liderança sem nada então umas brancas trazendo essa liderança se vocês puderem fazer isso no estado de vocês deixar vamos honrar nós colocamos o seminário como servindo com honra trazer honra para esse ministério de aconato trazer honra e posição para o homem não se sentir vago na igreja sem ação nós precisamos desses homens precisamos dessas mulheres precisamos desses diáconos precisamos dessas diaconisas para avançar o nosso trabalho então hoje a minha proposta é você tirar o diácono da porta e colocar o masbraque tira o diácono do copo d'água e coloca o malfebraque tira o diácono de estacionamento tira o diácono de serviços que o homem pode fazer e deixa o diácono mais próximo do pastor mais próximo do presbítero e possa até inclusive estar coordenando os homens e mulheres espirituais que é o febraque e o masbraque então de uma certa forma todos conhecemos o projeto de departamento da igreja é a família é o marido o masbraque é a mulher o febraque é o jovem o ajubraque é os adolescentes a dobraque é as crianças a menibraque então é a família junto então se nós conseguimos não deixar fugir não deixar embora e buscar os que estão fora e dizer há trabalho na obra do senhor há trabalho pra nós nós vamos vamos a igreja vai crescer muito deixar de ter na mente aquele negócio não só vai fazer quando eu quiser quando eu sentir vontade eu deixo não a obra é de Deus que a gente eu costumo dizer que eu oro para eu não atrapalhar porque as vezes a gente quer esperar um pouco mais é como Jesus disse Jesus disse vocês falam que faltam não sei quantos meses para colher olha o campo já estão brancos e as vezes a gente pelo nosso cansaço pela nossa muitas agendas ah irmão vamos deixar isso outro dia a gente conversa sobre isso não olha eu não posso mas você vai você manda o outro vamos chegando então o desejo do nosso coração é e eu estou vendo uma coisa viu gente a formação da Almas Braque no norte parece que está vindo mais forte do que todos os outros nas outras regiões então o desejo do nosso coração é só que haja entendimento os irmãos como o Jonas está à disposição aqui em São Paulo nós também estamos para você captar e nós termos essa listagem dos nomes o pastor Ailton passou agora aí o Ailton nós tivemos ali no Acre uma liderança muito forte do José a gente sempre lembra dele estivemos ali mas ele já tem um outro então vamos trabalhar com esse outro moço está o Ivanildo aí que hoje eu estava falando do Ivanildo para o Jonas e nós estamos até precisando da expertise dele daquilo que ele tem conhecimento como em tecnologia aí essas coisas de internet então vamos vamos conhecer esse povo que tem aí no norte condições nós temos alguns irmãos por exemplo como é o nome dele Jonas que te ajuda ali no Pernambuco o Tiago que é uma benção também nessa área de computação e tal vamos reunir esse pessoal de mídia pessoal que sabe trabalhar nisso tem cantor também tem cantor tem no domingo agora eu recebi aqui um grupo da Umas Brac que de passo fundo vieram trabalhar aqui em São José dos Campos e na volta inclusive perguntou para mim na segunda-feira passada perguntou pastor então em São José conhece alguma igreja passei o endereço da igreja pastor amigo recebeu eles agora na volta vieram para casa aqui em casa almoçaram comigo não puderam ficar na igreja porque tinham que ir embora viajar mais de uma semana fora de casa mas só alegria de estar junto de saber um amigo um irmão do Almas Brac um irmão do Brasil para Cristo então é isso que vai acontecer com o norte a gente vai trazer o norte para perto o norte vai ficar perto vai se aproximar vão ser conhecidas figuras pessoas que de tanta importância na obra de Deus que estão no anonimato no ostracismo então essa é a ideia e eu creio que o Cláudio vai conseguir fazer isso com a ajuda dos nossos presidentes já levantados a gente viu a garra é o José da Silva esse é o José da não tem uns nomes diferentes aí mas tem um é você é o Barros o Barros é de lá de Rondônia mas tinha aquele pastor lá do Mato Grosso viu um pastor muito atuante lá falou parece que eu vi ele aí no meio então são são amigos né o Barros o Cláudio e outros aí que vão nós temos que fazer como o Felipe né fazer como o Carlos é o Pastor Carlos né então precisamos trazer os Nathanaéis né é trazer os Nathanaéis a posição do Felipe é trazer o Nathanael olha tem esse aqui também olha vem mais um aqui se aproximando vamos vamos caminhar né e a grande o meu grande desafio hoje irmãos é realmente o Congresso Nacional da UMASBRAC e a representação dos irmãos que viverão de fora ela é ela é muito importante estou contando se nós conseguirmos conseguirmos colocar todos os estados daqui em São Paulo no momento da apresentação se puder trazer a bandeira do seu estado trazer ó estamos aqui né há troncos e barranco para sair daí não é fácil mas vocês vieram Mato Grosso Rondônia Roraima todo o pessoal o fórum o pessoal do Nordeste o Sudeste e tal nós representamos a UMASBRAC para trazer uma grande força para o departamento e eu tenho certeza que para a igreja também então a gente está fazendo toda uma uma forma dos irmãos vir hoje tivemos uma reunião no hotel onde nós estaríamos recebendo os irmãos que vêm das viagens estamos procurando organizar para que você chegue em São Paulo seja assistido pego na se você conseguir chegar no aeroporto maravilha se você conseguir chegar no no hotel melhor ainda se não nós vamos procurar dar assistência para os irmãos para os irmãos não sofrerem nenhum problema então o que vocês puderem fazer tem gente vindo de carro outros de ônibus outros entende que o avião está muito caro mas faça o esforço a gente está usando o texto de segundo o Reis 4 que é o pro evento no sentido do de de trabalharmos é o exemplo da viúva que não tinha vaso mas pegou vasos emprestados para através daqueles vasos Deus fazer o grande milagre que fez na vida dela então é as nossas impossibilidades que vão trazer possibilidades né a mulher não tinha nada tinha só um vaso e um pouco de azeite mas ela aceitou o conselho do 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 profeta que disse vai e busca vasos emprestados não poucos né então às vezes a gente para não o profeta eu não tenho vaso então não vai ter milagre né talvez você não tenha o dinheiro talvez você não tenha a condição mas procure emprestado pede emprestado dá um jeito porque esse evento vai ser um divisor de águas para o ministério da umas brac do nosso Brasil então fica essas duas questões a gente está junto com o nordeste com os nossos pastores conta conosco para ir nós fomos lá para o Mato Grosso não tem essa olha é tanto para mim ir você me paga tanto que eu vou não tem isso os irmãos tem a despesa da condução que não dá realmente para a gente fazer e não tem nenhuma coisa né o resto nós estamos aí para estar dando uma palestra para estar orando para estar num num evento da convenção pode contar conosco nós estamos aí para servir e como a gente já disse o Cláudio acabou de dizer para apoiar o ministério pastoral pastor pode confiar na umas bracas pode confiar na liderança porque o nosso projeto é ver a obra crescendo e alavancando amém presbito Barros dá uma saudação aí para os irmãos pastor Barros a paz senhor a todos aqui quem fala é o Barros pastor Barros estamos aqui em Rondônia trabalhar juntamente com o Cláudio peço desculpa aos irmãos aí pelo atraso mas estamos juntos aqui para transformar força em oração em trabalhos físicos presenciais nós pudermos fazer para contribuir para o reino nós estamos aqui à disposição amém Deus abençoe pastor Aquiles pela força Deus continue te usando e capacitando você é o nosso você traz inspiração para nós a sua atitude a sua força sua garra determinação isso aí é forma de da gente olhar e temos como inspiração para o nosso trabalho também a senhora a todos agradecido Barros pela 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 citação né mas é o que a gente tem no nosso coração prazer te ver você é uma bênção família maravilhosa Deus continue te abençoando amém glória a Deus a todos nós o nosso líder da Almas Braque do Mato Grosso está com oportunidade aí agora Ivanildo eita agora xalão todos os irmãos aí satisfação falar com o senhor de novo pastor Aquiles eita um de Deus pastor Barros aí todos os irmãos satisfação meus queridos poder falar com vocês em breve espero a gente falarmos aí pessoalmente aí estamos animados pro congresso aí São Paulo também eita glória vamos continuar abençoando meus queridos a vida de vocês estamos juntos mas Braque mais forte eita glória amém o nosso pastor Célio do de Roraima entrou na reunião pastor Célio como Célio ele não está identificado viu eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo ver isso porque por exemplo o Cláudio está com Eunice Pinto né então o Ivanildo está com Linux de repente a gente não consegue encontrar mas está aqui o Eberson está o Eberson o Fernando Pereira e está também o nosso querido Dojivaldo Dojivaldo pastor Ayrton nosso querido pastor do Acre eu estive no Acre eu vi esse homem dar uma aula de escola bíblica lá que eu falava pra você pastor Ayrton a benção né e o nosso pastor Jonas eu não sei se tem mais gente aí a gente sabe que essa liderança né hoje por exemplo entrou o nosso pastor Sadrach o Ayrton e também o pastor Sérgio Cruz são são presidentes de convenção não é fácil eles estarem aí mas o pastor Sérgio Cruz como exemplo do pastor Ayrton e do pastor Sadrach está com o coração muito aberto pra trabalhar com a gente inclusive naquela ocasião pastor Ayrton que os irmãos estiveram aqui em São Paulo nós conversamos com o pastor Ayrton conversamos com o pastor Sérgio Cruz né e o pastor Sérgio Cruz está com o coração bem aberto pra trabalhar ajudar e nós usarmos esses homens por exemplo pastor Ayrton numa palestra num evento que tiver da Almas Braque pode nos ajudar e nos incentivar a gente com esses irmãos aí pra realização do trabalho viu pastor aí eu não sei barro o 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 irmão Jonas pastor Jonas verifica pra nós aí Rondônia Mato Grosso Acre eu não eu não vi aí o pastor Sérgio e nem o pastor Sérgio de Roraima não tá pastor não tá irmão Cláudio é tá aqui também o nosso irmão o nosso pastor Cavalcante o preferentista Cavalcante mas o irmão Sérgio não está Cacoal isso mesmo Cacoal o Cláudio eu vi aí de Juara pastor Carlos esse pastor Carlos é pastor do meu irmão lá meu irmão mora em Brasdóide mas ele congrega em Juara e o Doutivaldo é de onde Doutivaldo Doutivaldo é da cidade de Rolim de Moura Rondônia Rolim de Moura Rondônia estamos aqui pastor pastor Cláudio pastor Cláudio quero só destacar aqui que está conosco na reunião o líder da Mimas Brasdóide do Andoac pastor Fernando Pereira tá bom coloca o pastor Fernando para dar uma saudação aí para nós meu pastor pastor Fernando dá uma saudação aí para nós Pai do Senhor queridos pastor aquele grande homem de Deus pastor honra estar com os irmãos revendo o senhor né pastor pastor Cláudio né que tive a honra de estar com o pastor aí no em Rondônia né no Congresso em Rondônia pastor Barro né também também tive a honra de conhecê-lo honra eu sou de Paulo também né conheci ele aí no no trabalho aí tive aí com o diálogo do Mércio meu vizão mais do estado do A e louva a Deus pela vida do seu irmão né e pela vida do meu pastor presidente pastor aí o grande homem de Deus levantado né Deus tem levantado ele nessa nessa batalha nessa luta né que a gente tá vendo todos os dias mas Deus tem me dado graça né pra continuar esse trabalho e pra mim eu sou muito feliz por estar nesse negócio mesmo né eu nasci para Cristo há 16 anos graças a Deus foi um a melhor coisa que eu fiz na minha vida e faz parte né com os irmãos demais irmãos aí que estão passando aqui agora neste momento e eu creio que vai ser muito bom pra nós essa integração do estado né e só agradecer a Deus o primeiro pastor é que a gente tá com saudade meu pastor que a gente tá conosco aqui no estado né que o Bento trouxe uma palavra do trono do céu né espero ver o irmão em nome de Jesus maravilha ô ô Claudio é o Claudomiro tá por aí o Claudomiro nosso cantor pastor Claudomiro ele distraiu um dente ele falou assim que só ia assistir mas não ia falar nada porque distraiu um dente dá um abraço aí Claudomiro cantor de Deus tem um amigo aí tem um amigo aí o Norival de Jaru morenão pastor Norival é é o querido viu é e o Costa que é o Costa é com o sogro do 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 pastor José Maurício né ó João olha o Claudomiro olha o Claudomiro aí todo desbongelado aí ó mas a gente tem tem muita gente boa aí viu gente para ela trabalhar eu fico quero estar assim aí viu Fernando aí no nesse nesse estado maravilhoso aí quente que só Jesus tem misericórdia vai ser uma honra pastor receber novamente aqui em nome de Jesus em breve né quero contar com a sua presença aqui no nosso estado né e com os irmãos também da região norte né que Deus integrar para a gente nos encontrar aqui em algum trabalho da nossa departamento em nome de Jesus gostaria que o pastor Carlos do Mato Luz dessa saudação aí olá boa noite paz do senhor Jesus pastor Aquiles que alegria é parece que tem um chalega aí né pois é meu querido pastor é do Givaldo do chalega né pastor o vosso irmão mesmo aqui o o Diácono Benivalde até ele estava conosco aqui na nossa segunda regional que tivemos aqui nesse final de semana e foi um momento maravilhoso para nós nós ficamos assim louvando a Deus né nós estamos aqui com a equipe nova aqui de de liderança na igreja e nós já estamos trabalhando para ingressar esses homens novos que estão na igreja chegando aqui tudo na uma braga confesso para os irmãos que eu nunca fiz um trabalho na igreja e que eles falaram que eu pudesse ficar quietinho e falaram pastor quando nós tiver dúvida nós falamos com o senhor contrário disso o senhor fica lá só atendendo o povo assim eles fizeram comigo e com a minha esposa o pastor presidente estava aqui conosco foi um momento memorável para a igreja para os obreiros para a nova liderança que está se levantando então foi um momento muito bom e eu creio que a gente vai poder estar junto aí talvez em Rondônia né estou tentando aqui programar aqui né não sei se vou poder estar mas eu quero ver se eu estejo aí com vocês quero conhecer esse estado aí maravilhoso e podermos aí nós juntos aí a nossa força aí fazer a obra de Deus pastor Célio do Roraima conseguiu entrar aí? não entrou o pastor Célio de Roraima ainda e pastor Sérgio também não né olá acho que eu mudei a minha cama pastor eu queria dar uma oportunidade para aquele diálogo pastor Carlos lá do Mato Grosso aí que falou sobre finanças lá no no trabalho dos homens ele dá uma saudação aí para nós o Eberson né Ivanildo o Eberson o Ivanildo vai indicando aí o seu povo aí para a gente conhecendo a liderança do Acre também vamos colocando aí os pastores os líderes locais das igrejas os pastores de Rondônia também vão se manifestando aí o Cláudio eu acho que o São Paulo está frio hein estou vendo aí um amigo pastor aí colocando a brusa acho que está bem frio por aí hein pensa no frio rapaz está aqui misericórdia está frio o Cláudio deixa eu falar com você o Ivo o Ivo ele está cuidando da situação ele está com um cunhado aí em São Paulo a cunhada dele teve uma uma complicação no parque e Rondônia não deu conta ele teve que mandar para São Paulo eles estão em Campinas e um menino nasceu com ela ela teve gêmeos e um menino nasceu com problema no coração e está internado na UTI então ele está cuidando desses é recadando algumas coisas aqui né para mandar para lá para ajudar esse casal por isso que ele saiu da reunião também e para mim foi um prazer conhecer o pastor Carlos aí né pastor do meu irmão meu irmão fala muito bem dele tá amém querido é um prazer igualmente Zé Luiz eu tinha um prazer de conhecer ele ele esteve aqui na nossa igreja aqui foi maravilhoso é é é eu Bítero Eberson aí tá na tá na área irmão Carlos então eu vou ter que ir aí se Deus quiser nós Bítero Eberson aí pode dar saudação aí irmão os irmãos saberem aqui nós estamos com com menos de 16 graus aqui que coisa boa hein já tô com saudade a paz do senhor meus amados bem Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos esse aí é o homem que fala de finança né pastor Aquiles esse é o homem da finança o pastor Sadrach queria pegar ele o pastor Sadrach queria pegar ele o irmão pastor Cláudio eu quero eu quero pedir perdão ao irmão porque a gente estava com culto hoje a minha igreja estava tendo culto agora mas você pode entrar ainda você está com o link aí você pode entrar deixa eu chegar aqui tá deixa eu chegar em casa aqui que eu vou eu vou eu vou viabilizar aqui então tá bom tá 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 ok daqui a pouco mais tarde eu tô chegando aí oi oi fala pode cadê o homem da finança aí vamos falar vamos aí pastor missionário Cláudio como é que tá Rondônia aí rapaz Rondônia tá bem nós estamos aqui trabalhando para o congresso que vai ser em setembro né nove nove dez de setembro e eu acredito que vai ser uma benção principalmente se o o irmão o pastor Carlos o líder da Omas Braque do Mato Grosso vim participar junto conosco né pastor Aquiles é isso mesmo né estamos aguardando aí é eu eu tô falando nós vamos nos surpreender eu estou eu já estou assim surpreso com a força da Omas Braque na região norte a participação o envolvimento é muito lindo o que eu tô vendo aqui é um é vamos somar isso não vamos deixar apagar o fogo vamos aumentar a nossa amizade a nossa nossa nosso envolvimento né e um ajuda o outro sempre debaixo dessas duas bandeiras né debaixo do poder do nome de Jesus debaixo da graça de Deus debaixo da da nossa obra O Brasil para Cristo e da e da Umas Braque que é o ministério que o senhor colocou na nossa mão bem o pastor o pastor o pastor Valdeni está no grupo está na reunião pastor Valdeni ou pastor Jessé pastor Valdeni ou pastor Jessé está o o nosso irmão Gilley Soares Gilley glória a Deus pastor Cláudio oi eu queria falar uma coisa nós já estamos a fica à vontade pastor eu 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 já estamos a mais de uma hora de já passamos chegamos a uma hora né do 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 ainda não né? Não, não temos uma hora de reunião ainda, temos aqui 40 minutos mais ou menos, né? Então, 45 minutos, eu gostaria, irmãos, desculpa a minha insistência, eu precisava, até pela reunião que tivemos hoje, eu e o pastor Jonas, com os responsáveis lá do hotel e tal, para os irmãos terem uma ideia, nós reservamos uma faixa de 150 vagas no hotel para receber os irmãos, com toda a acomodação e tal, e isso acaba nos gerando uma certa preocupação. Nós estamos há praticamente cinco meses do evento, do grande evento do Congresso Nacional, batemos lá de frente, porque os preços, até alguns irmãos pedindo para nós fazermos descontos na questão da inscrição, que essa inscrição, quem está pagando 500 reais, está pagando menos do preço que nós estamos pagando. Então, os 500 reais, você está pagando só o hotel, e nós não estamos cobrando mais nada. O pessoal de São Paulo está pagando 30 reais, né? Mas é tudo por conta deles. E nós, ainda com os irmãos que vêm de fora, você está pagando só o hotel, é claro que com almoço, com café, com jantar, mas não tem condição hoje de nós diminuirmos isso. Ainda negociamos hoje alguma coisa com o pessoal do hotel, mas isso nós não podemos. E temos ainda o perigo de pagar as vagas que não forem ocupadas. Então, nós precisamos preencher essa vaga. A prioridade é para os irmãos que vêm de fora de São Paulo. Depois nós vamos trabalhar o pessoal do interior, que também imprime distâncias de 500, 600 quilômetros, para estarem conosco, 200, 300 quilômetros, para estar conosco no hotel. Então, eu preciso de saber uma logística, uma intenção, como é que está a situação, como é que vai ser a representação do seu estado, vocês vêm com quantos, já vamos passar os nomes, vamos organizar isso. Nós precisávamos também já fechar hoje com o estado do norte, né? E o Mato Grosso e tal, para ver a quantidade. Eu creio que o que está mais avançado é o Mato Grosso mesmo. Eu creio que a gente já deve ter quase 10 inscritos aí do Mato Grosso. Então, a exemplo do Mato Grosso, nós temos o pessoal do Rondônia, precisamos mais pessoas para nós chegarmos a esse número tranquilo lá do hotel. Aí, fechando o hotel, acabou e tal, nós vamos trabalhar só o pessoal de São Paulo, que é aquela galera que vem no sábado para assistir as duas palestras. E nós temos uma palestra à noite no hotel. Essa palestra à noite no hotel vai ser muito importante, que o nosso pastor José Maurício, que foi presidente da convenção durante muitos anos aí em Rondônia. Então, eu gostaria que, eu não sei como vocês estão discutindo isso, como liderança, o próprio Cláudio, mas seria importante, junto com o Ivanildo, os irmãos já ir captando, aproveitando a presença do pastor Ailton, o pastor Sadrach, o pastor Sérgio Cruz, que já está envolvido com a gente, ver como que chega, como que vai, se vem de onde, se vem de barco, se vem de avião, de carro, de van, para a gente saber e, mais uma vez, contar com o sacrifício dos irmãos. Porque não é fácil, está chegando a falta de cinco meses, dá para negociar com o patrão, com a empresa, olha, essa semana eu não estou e tal, mas tem que sacrificar, realmente vai ter que trabalhar para estar aqui. e eu estou contando com isso, né? Tem aquele camarada que fala assim, não, não precisa, não se incomoda, eu não. Se incomoda, sim, precisa, sim, vem para cá. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos ver isso aí. Pastor, até falei com a irmã Camille, de dias, também ela pediu aí, eu passei também uma lista já do pessoal, já que já está organizando para ir. Minha ida já é certeza, já também, né? Fui com alguns irmãos aí, estou também mantendo contato com os irmãos lá no grupo lá, para a gente agilizar, já falei também dessa necessidade, assim como a gente passou aqui, né? Eu queria uma estimativa, né? De quantas pessoas iam estar, eu sei como que é essa pressão toda que vocês estão passando aí, e é de suma importância esses dados, essas informações aí, para que consigamos minimizar aí o erro, né? Assim, não é erro, minimizar essa preocupação, né? A gente sabe que, né, um evento desse tamanho aí, na magnitude dessa, para o Masbrak, a gente tem sempre aquele desejo de recepcionar todos os irmãos bem, né? Não sei como que é a preocupação com os irmãos. Daqui eu já passei já uma lista, já. A minha passagem, eu até estou esperando eles me retornar, porque eu comprei, eu não me atentei, no celular tinha a busca certinho das passagens, mas quando eu fiz a aquisição no computador, não me atentei, comprei com um mês de antecedência, então eles têm que... Só que na hora que eu já vi, eu já mandei, já abri, já suporte, já é só que vão me retornar todo o valor, né? Mas aí eu já vou estar pagando também a minha inscrição, já todinha já também, já do evento aí, já vou comunicar a nossa irmã Camille. E aí só esse inconvenientezinho rápido aí, que aconteceu da passagem, mas, graças a Deus, está tudo tranquilo aí, tá bom? Oi, Vanildo. Eu queria pedir assim para você me informar depois desses valores, com quem, como pago, como não pago. Eu vou aqui mobilizar o meu pessoal aqui para ver se pelo menos eu vou... Já vou enfiar a mão no bolso, qualquer coisa eu falo com um sorriso, né? Vamos falar com os irmãos da soja aí, vamos falar com os irmãos do ouro verde aí. Olha, brincadeira, meu... O Vilso está com a mão erguida aí. Pode falar, meu irmão. Quem é que vai falar? O Vilso está com a mão erguida aí. E aí? Eu sou o pastor Célio, aqui de Roraima. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É a alegria de participar com vocês aí, né? Essa reunião maravilhosa aí. E é bom, assim, ter esse âmbito de conhecer nossos irmãos, né? Aí, aqui da... Nós estamos aqui do norte, aqui. O parceiro que eu tenho como parceiro, o pastor Célio Cruz. E... Eu sou o secretário aqui da convenção, viu? Do Amazonas, Roraima. É, é bom, meu irmão. E estou junto com o nosso pastor-presidente, o pastor Sérgio Cruz, que é o presidente da convenção aqui. E aqui eu sou o líder, né? É estadual de Roraima, né? E já fiz o trabalho lá no Amazonas também, né? Nós estamos também com o pessoal lá do Amazonas lá. Nós fizemos encontros, fizemos cruzadas, fizemos congresso lá no Amazonas. E aqui em Roraima, nós estamos com essa pretensão de fazer, primeiramente, um encontro, né? Depois nós organizarmos um congresso aqui em Roraima. Isso aí é mais lá pra frente, né? Nós estamos numa época de chuva aqui, né? Inverno. Está chovendo muito pra cá, né? E eu fico feliz de estar com nossos irmãos aí, participando desta reunião maravilhosa. e ver aí a viabilidade de poder te ajudar, né? Mesmo nessa distância aí, e ver se for possível de nós irmos, né? Aí, nesse congresso aí, nesse grande congresso aí, em nome de Jesus. Maravilha. É um prazer conhecer o irmão, o irmão Célio. Irmão Célio, o irmão Célio. Amém. Manda um abraço, manda um abraço bem apertado pro nosso querido pastor Sérgio Cruz, que eu tenho certeza que ele deve estar ocupado aí. Sabendo que você é nosso líder aí na região, dá umas braques. É um prazer muito grande conhecer o irmão aí nessa reunião, viu? Amém. Cadê o Cláudio? Rapaz aí. Você caiu aí, Cláudio? Caiu, tô tentando voltar. Foi tomar o café. Mais uma vez, fortalecendo os irmãos, o valor, 500 reais aqui, hoje, alguns irmãos, pra vocês verem, eu tenho, eu preciso estar esse ano, agora, no dia 16, eu estou em Brasília, já estive no Mato Grosso. Depois, em setembro, eu estou em Rondônia. Irmãos, não é só o valor, não é só o dinheiro. Eu estive com os irmãos em Alagoas e em Sergipe. O tempo se gasta, pra você ver, eu vou, dia 16, eu vou pra Brasília. eu saio de Brasília de volta no dia 19, irmão. Então, você vê, eu sou presidente da igreja, eu sou presidente da igreja, da igreja sede, e sou presidente da igreja na região. Nós temos mais quatro, quatro congregações. É uma família, minha família, são seis filhos, eu tenho doze netos. Tem cinco meses, não, tem dois, três aniversários da minha talhada. Eu já estou acostumado, irmão, a ouvir o parabéns dos meus netos em outro estado, em outra igreja, longe da família. Então, não é só o valor, que muitas vezes, ah, pastor, mas o senhor não pagou, nós pagamos a condução, o avião do irmão. Eu estive lá na casa do pastor, do pastor Sadrach, e o filho dele, e a Nora me buscaram no aeroporto, e eu fiz uma pergunta, nossa, pastor, o senhor conhece muito, muitos estados. Eu falei, não, eu não conheço, eu só conheço a igreja e o búbito. Eu chego, desço do avião, vou para a igreja, prego, e saio, venho para casa. E quando eu chego, muitas coisas ficam pendentes, irmão. Já perdi famílias, ah, pastor, fui na tua igreja, fui duas vezes na tua igreja, o senhor não estava. Mas eu deixei o obreiro, tem toda a organização, o pessoal atender vocês. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. Então, se nós formos falar, irmãos, do que a gente perde, muitas vezes, nós vamos passar muito tempo falando disso, financeiro, família, às vezes, uma oferta que eu recebo dos irmãos, eu vou para, na outra semana que eu não chego, eu vou jantar com a minha esposa, que é para baixar aquele déficit de companhia. Então, eu vou jantar com ela, a gente come alguma coisa, às vezes, se reúne, faz um churrasco com a meninada em casa, vem todo mundo. Mas, é falando das dificuldades. Agora, e as bênçãos, né? Quando a gente ouve, como ouvimos do Barros, uma palavra, para a pessoa nos incentiva, foi bom para nós e tal, isso não tem dinheiro que pague. E eu quero entender, irmãos, que o sacrifício que você vai fazer para estar em São Paulo, eu não tenho dó, porque eu tenho certeza que eu estou te abençoando. Se você precisar pedir emprestado, sair uma semana, pagar a hora depois, vai ser recompensado quando você estiver em São Paulo, nesse evento. Então, invista, faça força, né? Não é fácil. Nós, os homens, nós precisamos de parar com isso. E, ah, para mim não dá. Então, nós mandamos a esposa, a esposa vai. Vai os jovens, vai que você financia, ajuda. Quando chega na nossa vez, quando chega na vez do homem, não dá não. Deixa outra vez, isso não é para mim. E nós estamos perdendo muito, irmãos, em isso, em experiência. Porque a experiência de estar aqui, eu estou falando do pessoal de São Paulo. Estou falando do pessoal de São Paulo. Porque, às vezes, o irmão, ah, eu não vou ficar no hotel porque eu moro aqui perto, 100 quilômetros, eu vou para casa. Mas e a experiência de estar com irmãos do Acre, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, de conhecer esses irmãos pessoalmente, pegar na mão, conversar, trocar ideia, não tem dinheiro que pague. Então, vamos, mais uma vez, eu chamo para, como disse o senhor, para o rei Asa, né? Ele falou, olha, não desfaleça as vossas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. Então, vamos fazer a obra, vamos, é esses cinco meses, praticamente. Amanhã já é dia primeiro, é isso? Amanhã é dia primeiro de junho. Chegamos no, 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 no sexto mês do ano de 2023. Então, nós, daí que para lá teremos mais cinco meses, praticamente, para chegar o grande dia. Então, vamos nos esforçar, vamos trabalhar, a junta, pega, como o irmão, o irmão Carlos está falando, depois a gente fala com os irmãos de Sorriso, fala com os irmãos da, o negócio aí, que depois a gente, mas vamos fazer um investimento na obra e no ministério para a glória do nome do senhor. Amém? Posso ouvir o amém? Amém! 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 Pastor Aquiles, pastor Aquiles e pastores, nós estamos aí com o Fernando, o Célio, né, do, de Roraima. Roraima! Agora, pastor Vilso, lá de Nova Dimensão, acabou de entrar. Saudação aí, pastor! Paz do senhor, meus irmãos! Pedir perdão aí para vocês, que eu acabei esquecendo, fui para a igreja orar, nós estamos em semana de oração. aí que eu abro o celular e ouvir a mensagem do nosso irmão aí, para a gente entrar no grupo. Mas, fico feliz de ver aí, né, esses irmãos abençoados aí. Nosso pastor Aquiles, em setembro, se Deus quiser, a gente vai se encontrar, né? Também aí nosso, vendo nosso presidente, vice-presidente do Estado de Rondônia, Barros, e o nosso irmão Cláudio, nosso irmão lá de Roraima, né? E os demais aí, eu não marquei, mas é um prazer muito grande, tá? E quem sabe a gente vai se reunir lá em São Paulo, né? Juntamente com os irmãos. Creio, em nome de Jesus. É só, só estou caçando um patrocinador, só. O pastor Aquiles, eu vou dar uma palavrinha aqui. Olha aí. Eu queria pedir para o pastor Aquiles gravar um áudio, uma chamada, com esse argumento que o senhor usou há pouco para falar da compensação do sacrifício de estarmos nesse trabalho aí em São Paulo. porque é uma fala que o senhor usou aí que tem um poder de convencimento muito forte. E eu gostaria muito que essa fala do senhor, o senhor pode gravar em off depois e colocar isso, nós vamos replicar isso aqui aos quatro cantos do nosso Estado. E eu creio que isso será feito também pelas outras convenções. convenções e o senhor vai ter que antecipar e correr no hotel e falar assim, chega, para, já não, para, gente, para tudo que não tem mais vaga. Tá bom, pastor? Estou profetizando isso na, na, na nossa grande, no nosso grande congresso nacional em novembro. Tá bom, pastor? Amém. Agora eu vou ficar quieto que eu tô, eu tô com problema. Tá suviando aí, ó, Claudomiro. Tá suviando. Eu fui locado para encher balão de aniversário, mas eu não fui, não. Tá suviando aí. Ô, ô, Claudomiro, o que você falou, nós falamos em reunião hoje, eu e o pastor Jonas, que realmente, mas você foi, foi mais enfático, porque eu, eu tô querendo que vocês façam vídeos. E, então, nós vamos passar um, um texto, pra vocês replicarem aí, olha, estamos indo daqui de Rondônia, estamos indo daqui de Roraima, estamos indo aqui do, do, do Mato Grosso, uma equipe e tal, que é pra animar a turma aqui também. E, e aí agora, você falou, Claudomiro, eu vou realmente, é, te obedecer, assistir, aceitar essa sugestão, nós já íamos fazer. E nós queremos uma, uma, é, mas eu ia fazer uma, uma outra chamada, e você me sugeriu que eu estivesse usando esse argumento aí, então eu vou fazer, em nome de Jesus, vou fazer outros também. Tá bom, Claudomiro? Obrigado, meu filho. Tivemos aí até agora aqui de Rondônia, participação do pastor Claudomiro, do pastor Vilso, e do pastor Doca, e do pastor Barros, se tiver mais algum pastor na reunião aí, pode se manifestar aqui de Rondônia, que estamos aí pra gente ouvir os nossos pastores, né pastor Aquiles? Sim, sim, seria importante também os líderes, né, se tiver algum líder do departamento, independente de ser pastor, presbítero, diálogo, também se manifesta, é importante que os, os, os líderes dos departamentos possam também se falar alguma coisa. Os líderes das igrejas locais que tiver assistindo na reunião podem se manifestar aí também. Mas, adiantando um pouco mais, pastor Aquiles, Rondônia, Mato Grosso e Roraima, nós precisamos avançar, a gente já vem trabalhando pra poder se fortalecer, porque a nossa juventude muitas das vezes estão se perdendo entre a Minibraque e a Jubraque. E a gente estamos precisando aí, os nossos estados, as nossas Ufebraque, as mulheres, que são umas guerreiras, que não se cansam de estar trabalhando nesse estado de Rondônia. Quero mandar um abraço à irmã Maria de Lourdes, que é lá, que é lá, lá da igreja do pastor Vilso, está aí agora, e agora o mês que vem, fazendo aqui um trabalho em Giparaná, e vai ser uma benção, porque também vai estar vindo a missionária, a pastora Jean, Jean Simprício, que é uma benção, toda vez que ela vem em Rondônia, o Senhor usa ela tremendamente, e eu tenho certeza que não vai ser diferente, pastor Aquiles. Então, a nossa Ufebraque e a Omasbraque, nós caminhamos junto aqui no estado de Rondônia, porque estamos preocupados com a nossa juventude, com os nossos jovens, o índice de mortalidade, de suicídio no nosso estado, ultimamente está num decrescente muito desenfreado, né, então, a gente precisa, nós que oramos, somos servos do Senhor, do Deus Altíssimo, buscar, orar, com esses nossos estados aqui, para a gente fazer um trabalho, aí, para a gente não estar perdendo a nossa juventude do jeito que estão indo. Quando a gente não, eles não tiram só a própria vida, muitas das vezes estão entrando no mundo das drogas, pastor Aquiles. Então, isso é sério demais, né, nós tratamos isso daí até com o pivor disso foi encontrado no início da Umasbraque, quando nós, o Senhor nos deu a graça de fazer a evangelização específica. O que é evangelização específica? Eu falei em Rondônia, que é a necessidade de nós pregarmos o evangelho para os irmãos que estão em satélite na igreja. São homens que são maridos das nossas irmãs, pais, filhos, que estão fora da igreja, mas são próximos. É gente que vem aparece na igreja uma vez por mês ou uma vez por semana, está passando lá por perto. Então, quando você vai visitar o marido de uma irmã que tem as crianças na igreja e ele fala, não, eu faço gosto da minha mulher estar na igreja com meus filhos, é muito importante, mas eu tenho a minha religião, eu estou esperando a hora que Jesus me chamar, que Deus fazia algo, porque eles pregam às vezes até melhor do que a gente. Aí nós falamos para ele da dificuldade do julgo desigual. Então, o que acontece? A criança, quando ela é criança, ela está na igreja, ela quer tocar bateria, toca contrabato, violão, e canta no coralzinho, e vai, só que aquilo vai crescendo, quer ir com a mãe, prega para o pai, só que quando chega no 17, 18, ele começa a olhar e querer saber para onde está indo o pai. peraí, pai, o senhor não vai na igreja? Porque uma ideia que nós temos é como salmista, de que quem não vai na igreja vai morrer, vai, peraí, o pai não vai na igreja e vive muito bem, obrigado, né? Aí eu não vou na igreja. Aí o pai fala, você vai na igreja com a tua mãe. Ele fala, você não vai, né? E aí, são quando, uma das saídas das crianças do evangelho, pode ver que um dos pais não servem a Deus. Então, quando ele cresce, que ele chega no 16, 17, ele não cria mais e ainda tem o apoio de quem nunca foi. Só que, quando essa pessoa sai do evangelho, a vida inteira criada no evangelho e vai para o mundo, ele é a presa mais fácil do mundo. É o que, primeiro, cai na criminalidade, é o rapaz que vai engravidar a namorada no primeiro namoro, a menina que vai se engravidar, que vão cair no mundo do crime, das drogas, por causa da falta de experiência, porque é criado na igreja, mas por conta de uma porta aberta na própria família e, às vezes, pelo próprio pai, muitas vezes, que é essa a responsabilidade da umas bracas, ele vai deixar essa porta para o menino sair. Então, quando eu também falo sobre esse argumento, principalmente, na pregação do evangelho para esses homens que estão fora do corpo, eles se dobram ao evangelho, falam, é verdade? Então, eu preciso de... Porque não adianta você só mandar, você tem que ir, eles vão... A nossa vida é didática, você ensina fazendo, você ensina dando exemplo. Então, muitos homens de Deus que querem servir a Jesus, mas ficam esperando o start, esperando o momento, uma hora não. Quando você conta essa história para ele, você não quer ver teu filho na prisão, nas drogas, se matando, como o menino falou, vai para Jesus. Vai ter dificuldade, mas é mais difícil, porque já está o pai e a mãe ali. Então, ah, eu não vou, vai sim, estamos juntos aqui. você tem essa facilidade. Eu falei muito também sobre a Meni Braque aí na... Quando eu estive no Mato Grosso, por onde eu tenho falado, porque eu... Aí já é um caso dos pastores, e nós que não somos pastores, eu sou pastor, mas eu, quando eu estou aqui, eu sou a representação do homem espiritual, que antigamente eu mesmo chamava de homem comum, mas na igreja não tem homem comum. Também o homem comum é esse que está fora, que nós precisamos trazer para ele ser um homem espiritual, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Então, o que acontece? Esses... 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 Esses homens, essa... Falando das crianças, nós como pastores, nós como homens, nós não podemos organizar isso. mas a sugestão que nós temos é que as crianças da Menibrak não fiquem fora da igreja. Um dos problemas que nós temos hoje de vazão do evangelho, quando chega a adolescência e a mocidade, a juventude, é a questão da criança ficar muito tempo longe da igreja. então, essa questão da criança, igreja infantil, igreja da criança, criança ficar muito tempo, então, depois, ela não tem paciência de assistir um culto adulto, de um culto comum, um culto normal que a igreja faz. Então, é importante, aqui nós temos, por exemplo, a escola bíblica de domingo, mas de manhã à noite a criançada no pé do banco com a família, porque eles vão aprendendo essas coisas. Então, hoje nós estamos vendo essa vazão do evangelho contra os jovens e os adolescentes e os cortes e os suicídios, é porque, muitas vezes, nós ficamos pregando o evangelhozinho da cruzinha, do Jesus Cristinho, do céuzinho, da balinha, quando eles crescem, fala, pronto, não é mais para mim. Paulo fala, quando eu era criança, eu discorria como criança, depois de velho, agora eu me discorro como adulto, não faço mais as coisas de criança. Nós, quando crescemos, irmão, a nossa infância fica apenas como uma saudade, mas nós não queremos praticar as mesmas coisas. então, se a gente apresenta uma mini igreja, a mini-braque, não chama mini-braque, a mini-braque chama meni-braque, que é meninadas do Brasil para Cristo. Foi eu que trouxe a meni-braque para a obra, vinda de Varginha, Minas Gerais, da nossa irmã Sônia Lasmar. Trouxe de lá e apresentei para o pastor Lucena, nosso presidente, na época. É um ótimo evento, é um ótimo trabalho para você dar qualidade de ensino bíblico para as nossas crianças. Mas a igreja, elas não podem sair da igreja. Aí é difícil, porque já está algumas tradições, algumas coisas têm acontecido, mas aí vai ser oração e trabalho, porque a vazão, a saída dos jovens que depois de moço não querem mais congregar está por causa preocupando, está me preocupando, talvez me preocupe outras pessoas, como o Cláudio está falando, nos preocupa. Então, nós temos duas situações, o julgo desigual, o marido que não vem, no nosso caso. Ah, mas tem mulher que não vem também, eu tenho aqui alguns homens na igreja que a mulher não vem na igreja. Então, mas o nosso caso é mulher, é o homem. Ó, irmã Maria, teu marido não é crente, nós vamos na casa dele, vamos fazer um evento aqui, vamos trazer ele aqui para a igreja, vamos pregar o evangelho e mostrar, principalmente quem é pai, mostrar os prejuízos que pode dar esse julgo desigual da mulher crente e o marido no forró, no baile, no bar. Então, essa é uma coisa. E outra coisa é a criança aprender com a gente. A Bíblia diz o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar. Do lado, o menino dá trabalho na igreja, faz barulho, mas ele está aprendendo muitas vezes mais do que ficar numa salinha lá na igreja, lá de frente. Amém, irmão? Amém. Pastor Aquiles, hoje nós tivemos aí a primeira fala, a primeira oportunidade de conhecer os líderes dos outros, dos quatro estados da região norte aqui. Tenho certeza que a gente vai se aprofundar mais, a gente vai, quero pedir para os líderes do Mato Grosso, do Acre, de Roraima, para a gente buscar algo ou que a gente possa vir ajudar a fortalecer tanto a Almas Braque da região norte como a nacional para a gente poder estar fazendo a diferença. A gente não ter simplesmente nas nossas igrejas um departamento por ter. A gente ter um departamento, por exemplo, quando eu estava aqui nesse período da epidemia que teve aqui do Brasil todo, a gente estava indo em igreja a Almas Braque ajudar a reformar, ajudar a fazer a diferença, que muitas das vezes você, no final de semana, você fala, esse final de semana eu vou tirar para descansar, mas não tire para descansar não, convide ali, convoque os seus homens ali e vai ali naquela igreja da tua cidade vizinha ou da tua cidade que está precisando de uma pintura, precisando de alguma coisa, que é o trabalho que nós homens podemos fazer, que muitas das vezes nós ficamos ali esperando, o pastor fica esperando e ali o pastor muitas das vezes não tem um grupo de homens que não tem ali um letrecista, não tem um pedreiro, não tem um pintor e muitas das vezes a verba da igreja não está suficiente, está pequena e a gente como departamento como homem a gente pede a permissão do pastor e a gente pode fazer, temos muitas coisas que podemos fazer, mas a gente precisa a região norte e demais outras regiões a gente buscar fundamentar como nós vamos estar ajudando os nossos pastores, porque se eles ficarem sozinhos eles não conseguem ficar com o braço aberto há muito tempo, ele cansa, você abre o braço aqui, você fica aqui, você cansa, ele vai arrear, você tem que estar ali sendo a escora para ele continuar fazendo a obra, que ele vai estar te abençoando e você abençoando com o seu trabalho, com o seu desempenho juntamente com os irmãos. Né, pastor Aquiles? Pastor? É o do ministério. Quem está falando aí? Pastor Carlos. Eu queria aproveitar aqui a fala do pastor Aquiles, que ele foi muito enfático lá em Cuiabá, né, falando ali da Minibraque, né, e existe um grupo na igreja que eu não sei se vocês tenham observado que tem me deixado inquieto. Nós falamos das crianças, né, que também a gente precisa de ter esse cuidado muito especial e eu estou, eu tenho, eu tenho me inquietado com os nossos anciões que têm ficado obsoletos lá no canto, largados do lado e até aqui no meu congresso eu trouxe um tema no congresso regional aqui de Obrega, eu trouxe um tema dizendo, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regrou, mas Deus deu o crescimento. E aí quando eu olho para a vida desse homem chamado Paulo, esse homem, a Bíblia nos mostra que ele era um homem já de idade avançada quando ele partiu do Senhor, certo? E ele trabalhou até os últimos momentos. E às vezes eu ouço algumas falas dizendo assim, não, o tempo dele já passou, já era, agora é só dar glória a Deus. E eu não concordo com essa posição, porque eu creio que mesmo que ele não esteja lá numa liderança, se ele não esteja à frente, eu falo isso que eu tenho um irmão ancião aqui, ele tem 83 anos na minha igreja, ele é um japonês. E aí quando tem algumas coisas que eu tomei em dificuldade, eu ligo para ele, vou tomar um café. e aí eu chego lá e começo a contar umas histórias lá, mais ou menos parecido com o que eu estou passando, para me ouvir o que ele sabe disso, qual a experiência que ele passou. E às vezes eu tenho olhado e visto esses nossos anciãos, eu admiro muito pessoas como nosso presidente Ivanildo, o Eberson, são dois jovens aí se despontando e a gente tem que colocar a pilha nesses meninos mesmo, né, e eu tenho me preocupado lá com os anciãos, como eu disse, estão jogados, eu vejo assim muitas das vezes, é claro que isso pode ser que não aconteça em todas as nossas igrejas, mas eu estou olhando para nós aqui, que todos nós já estão ou de 47 para cima, tirando o Ivanildo, o Eberson aí, na fase de 50 anos, né, e um dia nós não vamos estar à frente, mas nós vamos ter muitas bagagens, muita experiência para somar com esse jovem como o Ivanildo, como o Eberson que está se levantando e outros, para dar continuidade nesse trabalho, dar continuidade na obra do Senhor, então eu acho muito importante a gente estar olhando para todo lado e eu vejo que aqui na minha igreja eu não tenho umas braques fortes, nós estamos iniciando isso, né, o meu líder ainda não entendeu isso, né, o próprio Ivanildo sabe aí que não conseguiu conversar muito, né, não estou fazendo uma crítica, mas eu falo assim, não conseguiu pegar a visão, né, do que é umas braques, do que ela faz, e a gente sabe que o homem ele tem um potencial muito grande de poder fazer, de ajudar, de administrar, de tocar as coisas para frente, então, a nossa igreja é uma igreja jovem, eu vejo assim um ministério jovem, mas nós temos bastante pessoas maduras e homens talentosos, cheios do Espírito Santo e às vezes está lá no cantinho e a gente até cheguei a comentar que eu falei assim, aí o que que eu trouxe? Eu cortei todas as bandeiras dos nossos departamentos, não sei se o senhor viu lá, o pastor para dormir, algumas fotos lá, você vai ver os pedacinhos das bandeiras dos departamentos que eu coloquei aqui decorando o meu público e a minha mensagem foi essa, falar sobre isso, que todos, todos os departamentos ele tem um tempo e os anciãos, onde está? Onde nós vamos ficar daqui uns dias? Aqui, inclusive, no nosso grupo não tem nenhum ancião, você já der uma mochecada assim? É verdade. É verdade. O Carlos, o nosso problema agora ficou pior, porque nós já tínhamos dificuldade com o homem maduro. Aí me vem esse Nicolás Maduro aí para cá, aí é que... Agora é que ninguém quer nada com o Maduro, né? Agora, o Carlos, eu vou te falar uma coisa. até brincando com essa questão da idade, do movimento de esquerda, que a gente pode ter até no nosso meio aqui, eles têm um modus operandi, ou uma filosofia de realmente dividir por grupos, minoritários. então você pega a mulher, o negro, o índio, e vai dividindo. Quando você faz essa divisão, quem estuda um pouco a respeito disso vê que você enfraquece, na verdade. Aí o que eu... A sugestão que eu tenho, Carlos, para o que você falou que é de importância, não era trazer essa atenção, porque é a mesma discussão do Cláudio em relação às crianças, adolescentes e jovens. De uma forma natural da igreja, nós temos a criança, o pré-adolescente, o adolescente jovem, e o adulto. O adulto desemboca na umas BRAC ou na UFEBRAC, e indo, claro, para os ministérios. Olha lá, o irmão está colocando a família. Então, na família, você vai dividir por faixa etária, e quando chegar, a minha ideia é a seguinte, na UFEBRAC vai ter mulheres, como já foi dito, de 40 a 50, e vai ter de 60 a 70, 80 a 90. Então, o que vai ter que fazer as mulheres cobrir essas mulheres com cuidado, com o que elas querem, a participação. A minha mãe morreu com 86 anos aqui, morreu com 88 anos aqui. Então, onde eu ia, eu levava minha mãe, minha mãe junto aqui, ali, aqui e tal. Uma mulher que ganhou a família toda para Jesus, uma missionária e tal. Então, o que ela, na verdade, ela não quer ficar num lugar que só tem velho, ela quer ficar num lugar que não tem todo mundo. Então, o conselho que eu passo é, inclua, né? Nós tivemos agora esse primeiro seminário para diáconos, diaconis e o mais braco, eu levei o meu diácono mais antigo, o nosso irmão Luiz, está indo por 80 anos, você viu aqui na igreja, de um tempo já, chegou lá, ganhou até um presente de ácono mais antigo e tal. Então, o velho, ele quer estar junto com o jovem, e só que nós, os mais novos, tem que cuidar deles, tem que estar, trazer, ter mais experiência com eles, etc. Então, eu não faria, né, uma vovô braque, fazer uma velha braque, mas já dentro do próprio segmento dar umas braques, incluir esses velhos, fazer trabalhos com eles, é dar umas braques, só que você divide, traz eles para cá, faz alguma outra coisa, traz essa questão de experiência, né, eu tinha um irmão que morreu agora aqui, era o irmão João Silvano, um presbítero da igreja, foi ficando debilitado, e eu tinha, eu na última terça-feira do mês, eu dirijo, faço quase que uma reunião com o pessoal da congregação e tal, que se unem aqui, e eu tinha marcado com ele de fazer um dia de entrevista com ele, uma mesa redonda, cunha ele lá e ele perguntando quando foi que você aceitou Jesus, quando foi que você casou, como foi sua experiência no casamento, como é que foi, então o cara vai contando história, todo mundo casa, todo mundo tem filho, mas há 40, 60 anos atrás, são experiências que a gente não tem nem ideia, então essas coisas são boas, você ouvi-los numa reunião, dar oportunidade, e realmente é só incluir, eu creio que não separaram, precisa ser um departamento com o presidente velho, mas é incluir, é os homens. Na verdade, eu também não, quando eu falei de criar um departamento, mas é só uma coisa fictícia, mas na verdade eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito, uma inclusão, e às vezes a gente tem visto que isso não tem acontecido, e eu acho que para o Masbrak, ela precisa de abraçar isso, a gente tem, a gente tem muito talento, a gente começa a conversar com essas pessoas, e normalmente as pessoas que estão na igreja, que são bem de idade, são pessoas que nasceram na obra, que estão lá, que choram, que essa semana mesmo o pastor aí, o Doca, né, estava aí falando, o irmão Giacomo Denivaldi, que é irmão dele, ele tem, desde 1975, ele está na obra, então, você começa a ver essas pessoas, pessoas de 60 e poucos anos, essas pessoas traem muita experiência para a gente, de como começou, de como foi, dos mais novos, quando começam a falar, mas era desse jeito, era dessa forma, né, então, eu fiquei assim, vamos dizer assim, meio que bobo lá com o Ivanildo, o Ivanildo, lá no Congresso, a forma que você conduziu tudo o Congresso, a maneira que você nos recepcionou, a equipe que você levantou ali, e foi uma coisa maravilhosa, tenho certeza que não foi simplesmente, você teve alguma experiência lá para trás, pode ter sido de crente, mas de uma pessoa mais madura que trouxe isso para você, levou lá para frente, e às vezes a gente vê e fala, não, você já foi, já era, eu já recebi uma palavra dessa, de um líder nosso nacional, para o senhor ter uma ideia, você já está mais parado do que para cá, mas eu não recebi a palavra, entendeu? Estou aqui, caminhando. Fernando, meus irmãos, sobre isso, que os irmãos que têm essas experiências, eu acho que nós, jovens, que estamos, podemos assim dizer, no começo da caminhada, nós erraríamos menos com a experiência deles, estando ao nosso lado, e poder absorver esse conhecimento, eu acho que os jovens, ele precisa disso, por quê? Porque nós estamos caminhando para um momento em que se a gente não tivermos perto desses irmãos com mais experiência, a identidade da igreja, ela vai morrendo, vai perdendo aquilo, então a gente precisa estar junto, aproveitar essa experiência, disse um velho ditado que o verdadeiro sábio, ele não aprende com o seu próprio erro, ele aprende com o erro dos outros, então na Bíblia a gente vê, sempre os anciãos, sempre os mais velhos, aconselhando os mais jovens, e aqueles que sempre tiveram perto e que absorveram esse conhecimento, aproveitou ali, aquele momento, eles tiveram muito sucesso na Bíblia, tiveram muito sucesso na sua vida, então eu vejo também dessa forma, eu sempre converso muito, eu tenho essa facilidade de estar com umas pessoas sempre mais velhas do que eu, sabe, não desprezando os mais jovens, obviamente, nós conversamos, dialogamos, mas se tratando de experiência, eu sempre, eu me socorro e vou a um irmão mais velho, algum ancião, alguém que já tem experiência, eu amo ouvir, eu paro, meus pais, por exemplo, desde quando se casaram, eu sento, fico ali ouvindo, isso eu aprendo, sempre eu estou aprendendo, então acho que essa visão a gente precisa pegar para a gente errar menos, eu digo que o jovem precisa estar junto para nós errarmos menos, porque os irmãos, os mais velhos, eles realmente têm mais experiência. Fernando, você dá qual oportunidade, Fernando? O Barros, eu queria, o Barros, eu creio que seria prudente da nossa parte encerrarmos a reunião, já... Passou aqui, eles? Já estão uns e trinta, e aí nós... Passou aqui. Pode falar. Eu queria, por exemplo, o menino, o líder do Mato Grosso, já fez a sua consideração, queria que o Acre, o irmão de Roraima, e aí os pastores, e aí a gente já encerraria. Uma saudação final. Então, e aí... É isso que eu estou falando, eu... eu não faria isso nessa reunião por conta do tempo que já vai, né? E aí alguns irmãos que ainda vão trabalhar amanhã e outras coisas, deixaria esses irmãos para uma próxima reunião, porque se nós fôssemos realmente da oportunidade, nós vamos passar do dia de hoje. Então, eu sugiro que nós passamos uma oração, encerramos, marcamos uma próxima reunião, e a gente vai trabalhando nisso. Seria importante que na próxima reunião nós tivéssemos alguns resultados. O nosso irmão Ivanildo falou da irmã... A irmã... É minha filha, ela, viu? E a irmã... É Tamires, tá? E amanhã ela já começa a ligar para os irmãos para ver o que vai acontecer, etc. Então, vamos trabalhar naquilo que nós já estamos acertados orando e dando graça. E nas próximas reuniões esses nossos queridos irmãos vão estar falando também. Tá bom, irmão? Vamos fazer assim, pastor, irmãos? Então, vamos encerrar. Vamos fazer assim, pastor. Aquele irmão que você falou que era para apresentar, ele faz a oração final. Pastor Fernando, você está com a oportunidade de fazer a oração final aí? Amém, pastor. Embora deste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te damos graça por este momento, Senhor, que a integração com toda a igreja, meu Deus, e os irmãos, expressando aqui, Senhor amado Pai, na alegria de estar se unindo, meu Deus, não para o Senhor o velho, mas ao crescimento da obra, Senhor. que o Senhor possa ser amado de cada um das esperanças, meu Deus, que o Senhor venha mostrando a sabedoria, para entendimento, e eu vou mostrar cada vez mais o seu atesto, para que a sua obra cresça, da emissão, meu Deus amado, Pai de Águia, nos compaleça, e nos capacita a cada dia para caminhar a nossa vida, amada, até que o Senhor volte, que nós possamos te apresentar, para Deus, aquele rebanho que a qual o Senhor nos confiou no nosso irmão, Deus, pela vida de cada pastor, de cada participante, nessa noite, nesse encontro, meu Deus, que o Senhor nos conceda mais encontros para tratar seu reino, meu Deus, e o agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos, queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, olha o bravo, olha o bravo, olha o bravo, abre o microfone, abre o microfone, abre o microfone, umas bravas, mais bravas, mais bravas, mais bravas, mais bravas, mais bravas, e que nós gostamos da próxima reunião aí, rumo a São Paulo, para a glória do nome do Senhor. Setembros, estamos aqui, nove, dez de setembro, Rondônia, amém, amém, glória a Deus, amém, a paz a todos, uma boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite, que se reivindicou vocês, que alegria, foi bom, eu tenho uma foto com o pastor Fernando, lá no, em Giparaná, olha ele, olha o Eric aí, olha o Eric aí, olha o Eric, um abraço, 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 Deus abençoe, viu, foi muito bom a reunião, foi muito bom, foi muito bom, Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus, é isso que eu quero sair, tá, ainda não, vamos lá, o que você tem que sair, só está eu e o Cláudio, tentando sair, só eu e o Cláudio, tentando sair, até amanhã, até amanhã, e aí, o Cláudio, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto